Oi gente, 5 horas da manhã e a gente aqui já querendo conversar e já falar um monte de coisa pra vocês. Hoje nós vamos conversar muito sobre farinha de trigo e conversar sobre como usar essas farinhas de trigo pra fazer as quatro massas base que a gente já aprendeu aqui no canal a fazer. As quatro massas base que eu já te falei é a massa de pão salgado, a massa base neutra, a massa base de pão doce e a massa base de pão doce recheado. Essas quatro massas já fizemos e hoje nós vamos conversar sobre elas e saber quais os três erros que eu detectei de vocês, que vocês erraram demais e alguns de vocês, os três acertos que vocês acertaram de cabeça. Então hoje na nossa live eu vou entrar com perguntas e respostas pra vocês, qual foi os erros e acertos que vocês fizeram, tá bom?